Ó Santa Luzia, que preferistes deixar que o que os vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de negar a fé. Ó Santa Luzia, cuja dor dos olhos vazados não foi maior que a de negar Jesus Cristo, e Deus, com milagre extraordinário, devolveu outros olhos sãos e perfeitos para quem recompensar vossa virtude de fé. Santa Luzia, protetora, eu recorro a vós. Coloque agora a mão sobre os seus olhos e faça a sua intenção. Santa Luzia, proteja a minha vista, os meus olhos. Santa Luzia, interceda a Deus para curar os meus olhos e preservá-los de todo mal. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação, o brilho do sol, o colorido das flores, o sorriso das crianças. Mas, acima de tudo, Santa Luzia, seguindo seu exemplo, conservai os olhos da minha alma na fé pelos quais, pela minha fé, com a alma iluminada, eu possa ver o Deus e os ensinamentos para que eu possa aprender contigo e sempre a recorrer a vós. Santa Luzia, iluminai a minha alma com os olhos da fé, Pois nosso Senhor Jesus Cristo disse, os olhos são a janela da alma. Lucas 11, 34 Santa Luzia, que eu possa aprender contigo a firmeza da fé e sempre recorrer a vós. Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé. Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé. Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé. Santa Luzia, dai-me o discernimento. Santa Luzia, rogai por nós. Amém.